Pode ir. Isso, ó. Ó, Blanco, vou rasgar, ó, ó. Calma, deixa eu rasgar pro dedo. Blanca, vou rasgar. Blanca, ó. Pronto, rasguei, isso, ó. Rasguei, pronto, Blanco. Muito bom. Agora vem jogador de bola. Chega. Quer que eu rasguei mais uma vez? Ó, ó. Isso, ó. Ó. Calma, ó. Chega, mano. Tchau, tchau.